Rimando e fazendo grana, deixo o menorzinho Quem não conhece Pedrinho, milhares de olhares em mim Eu tenho que elas amam, por isso elas tão aqui Se eu jogo dólar, ela ataca nos partes Se eu jogo euro, ela choca pra mim Choca pra mim Notas voando por cima Notas voando por baixo Joga da rapa pra trapa Joga pra troca dos bravos É o Pedrinho, ela vai deixar-me Resina e pergunta o preço Tá com fogo no puteiro, tá com fogo no puteiro